E aí rapaziada, ó, tamo indo pra um cemitério agora, velho, a primeira vez que eu vou aí pra um cemitério, tá ligado? O cara passou no pinote aí, tão vendo o que que vai dar, velho, ó, tudo escuro, não tem nada, 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 nada. E aí seus alienígenas, beleza? Wheels experimentos a mais um vídeo de lendas aqui no meu canal, e bom rapaziada, no vídeo de hoje, mano, é um pouco quanto assustador, rapaziada. Eu acho que muitos de vocês nunca teriam coragem de fazer isso que eu vou fazer hoje, tá? Eu, Fernando Vugo Alemão, André Vlogs e Rafa209. Rapaziada, hoje a gente veio aqui pra testar coragem de cada um, e mano, é a primeira vez que a gente vai... Com licença, eu tô morrendo de medo. Mano, ó, falar bem a real pra vocês, rapaziada, gente, não vamos faltar com respeito às entidades que estão aí nesse cemitério, beleza, rapaziada? Vamos entrar em primeira mão num cemitério, rapaziada, logo de começo a gente começa a ouvir... Com todo respeito, mano. E mano, ó, ó, isso não é brincadeira, né, a gente... Esse cemitério aqui é o cemitério dos alemãos. Certo. Aqui só tem túmulos de alemão, você vai ver os nomes, tem túmulos de 1827, é muito mais velho que a cidade de Londrina. Ó, o cara ligando o Spirit Box, você é louco, rapaziada, mas é o seguinte, mano, hoje a gente vai testar a coragem, entendeu? Não vamos bater de frente com nenhuma entidade, nenhum espírito, nada do tipo, a gente não veio fazer o mal pra ninguém. A gente só vê e gravou um vídeo, a gente vai manter o respeito lá, lembrando mais uma vez, qualquer coisa que vocês não gostarem aí, que eu fiz, entendeu? Eu peço mil perdões hoje. E a gente vai entrar também armado, não por... Pra bater de frente, nem em nada. Pra bater de frente com alguém que tá morto, enterrado. É mais por segurança, porque a gente não sabe que a gente pode encontrar alguém em vida, porque a gente tem que ter medo dos vivos. Não dos mortos. Não dos mortos, entendeu? Então, com todo respeito, a gente vai entrar com arma em punho. Tô até sem colete, sem nada, tô natural. Tranquilo, entendeu? Eu vou pôr a blusa, trouxe a minha, rapaziada, vou pôr uma blusa que realmente agora começou a esfriar o clima, mano. Já é quase 11 horas da noite, meia-noite, não sei que horas que é. Mas, mano, ó, tá começando a ventar, a esfriar, a gente tem aqui logo atrás da gente uma igrejinha, mano. E, mano, seja o que Deus quiser, Deus tá com nós. Vamos entrar nesse cemitério aí, vamos filmar tudo pra vocês, vou tacar o GoPro na cabeça. Então, mano, deixa muito like, que nenhum canal aí grava esse tipo de conteúdo pra vocês, mano. É só nós mesmo, beleza? Então, vamos lá pro vídeo. Então, é nóis, tamo junto. Rapaziada, vamos então... A gente tá levando uma bomba de fumaça, né, rapaziada? Vamos acender isso aqui lá dentro, depois. Oi? Rapaziada, o negócio não é brincadeira, ó, a lua tá cheia, tá? Eu fiz caseira, então... Eu sei que... É. É meio complicado, esse tipo de conteúdo... Abaixa o tom de voz, vamos entrar tranquilo. Aqui é o portão do cemitério dos alemão. Tá aberto o portão, galera. Mano, que aquele bagulho branco lá dentro já, mano? Aonde, onde? É o túmulo. Cara, tô me arrepiando, irmão. Eu também, mano, olha aqui. Eu tô normal, mano. Tá louco, rapaziada. Tá louco. Ui, mete a lanterna aí. Olha o símbolo aqui, ó. Vai na frente, eu sei que é mais corajoso. Tá, deixa eu ir, então. Não, vai, ó, vai. Vai, Rafa. Então, quero ver o Rafael corajoso, quero ver. Aí, rapaziada, olha o símbolo. Cara, olha... Licença. Ó, galera, olha aqui esse estúmulo aqui. É de criança, hein, mano? É, mano. Sim. Mano, tem uma garrafa. Tem aqui, irmão. Rapaziada, olha isso que dó. É uma garrafa de vela pra queimar velas. Olha aquele dom. Nossa, pode ver que é tudo nome. Ah, não vamos nem mostrar os nomes, né, mano? Só vamos aqui. Nossa, velho. Sinistro mesmo, hein, rapaziada. Só vamos mostrar os nomes. Meu, você sabe o que eu tô percebendo aqui? Isso aqui são os verdadeiros leitos. É bem diferente os rumos da Saracanã. Antigamente, ó. Tá ligado? Então, parece cama, tá ligado? Olha aqui. Você percebeu que tá ventando pra caramba, mano? Mano, que cemitério negro. Olha a lua cheia, velho. Como é que tá a lua, mano? Caralho, mano. Olha a lua, velho. Bom, vou falar pra você. Eu não tô arrepiado nem nada, mano. Tô sentindo um clima de paz, falar pra bem a verdade. Silêncio, né, mano? Não, paz. Realmente, uma paz, tá ligado? Um sossego. Eu acho que não tem por que ter medo, rapaziada. Isso aqui a gente não tá fazendo mal pra ninguém. A gente vê que com todo respeito... Com todo respeito, né? Só tô aqui mostrando mesmo. Olha esse clima aqui, muito tico. Só mais por curiosidade, né? Olha, Harry, velho. Né, André? Curiosidade, né, mano? É verdade. A gente tem que passar por momentos de medo, de... Assim, rapaziada, se vocês não enfrentam seus medos, vocês nunca vão conseguir, entendeu? Cara, isso aqui é muito antigo, mano. Olha lá, velho. Não dá pra ver a data, mano. Isso aqui também era um túmulo, né? Maria. Era um túmulo isso daqui, hein? Ó. Rapaziada, fala bem a verdade, mano. Eu não tô com tanto medo quanto eu esperava, tá? É, a gente tá... Olha esse túmulo de pedra, antigamente, do jeito que eles faziam, cara. Sinistro, hein? Sinistro no último, né, velho? Olha esse daqui é grandão, é de dois, né? Olha o mundo de orquídea, velho. Nossa, velho, eu coloquei até uma blusa porque tá frio, rapaziada. Nossa, tô meio doado, né, mano? Deixa eu tirar a GoPro aqui da cabeça, rapaziada. Aí, rapaziada, nós estamos no meio de um nada aqui. Deixa eu... Aqui é já estrada, né, mano? Olha aqui o óleo do... Calma aí, deixa eu... Não, eu tô tirando a GoPro da cabeça aqui. Aí eu gravo aí a bomba. Rapaziada, três minutos já de vídeo. O Rafa209 trouxe a bomba de fumaça ali, eu não sei. Tá começando a ventar. Não, olha, mano, começa a botar medo, mano. Deixa eu colocar na cabeça, rapaziada. Oi? Essa árvore é o túmulo. É nada? É. Não sei se a pessoa não tá aqui, ó. Não, tá enterrado aqui dentro. Nasceu uma árvore em cima do túmulo dela. É. Nossa, eu pus a lanterna bem em cima da minha... Você sabe que dá pra vir a data, ó? Eu pus a lanterna bem no meu olho, velho. 1.955, velho. Nossa, velho, a lua tá cheiona, falar pra você. 1.855. É, 1.855. Eu acho que não dá pra filmar aqui a base, né? É, 1.855. A gente não vai chegar muito perto também, né, mano? Lembrando que a gente tá com todo respeito aqui, né, mano? Porque aqui é um negócio sério aqui, entendeu? Tem várias pessoas... Eu fui colocar a lanterna no meu olho, agora... Olha, olha, olha o design desse aqui, mano, né? Cara, isso aqui são os verdadeiros leitos, né, cara? Prepara atenção pra você ver, cara. Moderno, né, alemão? Moderno. Uma cama. É assim, por mais que seja antigo, rapaziada, são muito modernos, entendeu? Máximo. Vem aí. Uma estrutura... Vem alguém em vida aí? Lembrando, rapaziada, com todo respeito aqui, né, Will? Sim. Primeiramente... Vem alguém aí, ó? Estamos só gravando vídeo pro conteúdo aí, do canal, hein? Eu acho que não tem ninguém, não, alemão. Também não. A gente tá de madrugada aqui também, mano. De madrugada não tem ninguém, só usar. Quem vai entrar de madrugada aqui? Ô, mano. Ó, esse coqueiro aí. Vou gravar aqui que vai fazer um câmbio aqui. Clarinha tem ali, velho. Aqui é cabuloso, velho. Aqui parece que foi recente, né? Aqui é, aqui é mais recente. Quer ver se dá pra ver a data lá? Não sei se dá. 2014. Oxi. O quê? Faz um barulho. Nossa, eu gelei o coração agora, juro por Deus. Ué. Ali é mais antigo, alemão? Ué. Já gravei, gente, aqui, ó. Ouvir voz também. Ouvir voz lá no fundo, mano. Também. Não, você é louco. Vai continuar reto aqui ou vai descer? Rapaziada, olha que sinistro, mano. As árvores, né, mano? Olha, grava aqui em cima, mano. As árvores, ó. Olha o tempo. Hein? 4 minutos de vídeo, pura tensão, mano. O vídeo mais, mais tenso da minha vida, tá sendo esse, rapaziada. Não é da criatura, tá sendo esse vídeo. Sim, né, mano? Que é um... Cara, olha aqui, velho. Ó, rapaz, é recente aqui, mano. Olha o tamanho daquela cruz, ó. Primeira vez, cara. Rapaziada, deixa muito like, se inscreve aí. Eu acho que é até bom, né, alemão, pra... É, então. E olha aquela cruz ali, mano. A gente veio aqui, rapaziada, a gente trouxe uma bomba de fumaça, a gente vai acender. Ah, a gente meio que vai acender pra poder fazer... Criar luz, né, pra alguma alma aí que tá... Você quer acender aonde, Will? Acende aí no altar, hein? Quer acender ali atrás do muro ali, mano? Não, acende bem aqui no pé da... Da cruz, né, rapaziada? Primeiro, rapaziada. Quer que eu acendo, Rafael? Vai pra você, mano. Daí que eu gravo pra você. Grava aí pra mim. Pega a lanterna aí também. Pera aí que não vai ter aí. Bora, rapaziada, acabou a bateria aqui, mas já deu jeito. Vamos acender uma... Pega o fóssil aqui. Tá no... Esse bolso aí mesmo. Esse daí mesmo. Bomba de fumaça aqui dentro do cemitério dos alemão. Com todo respeito aqui acendendo essa... Será que um pega, Rafael? Tá no... Vai ter que... Vai ter que... Queimou os fósseis, mano. Aqui atrás, né? Tá difícil, hein? E agora, Rafael? Ui, parece sangue. Tá muito úmido. Aí. Ah, mano, não é bom fazer isso, não. Rapaziada. Rapaziada. Vamos filmar, primeiro. Não ganha corte, hein? Não deu certo. Nossa, velho. Rapaziada, é o seguinte. Eu já filmei a minha cota aí. Rapaziada. Sai fora aí. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Eu não vou nem mostrar o cemitério inteiro, porque é o seguinte, parceiro. Olha, tem até uma água ali. Vamos lá na frente, só para ele vir? Vamos. Olha, explorando aqui o cemitério dos alemão. Tá aí o Wilson, André Rogo e o Rafa 1209, galera. Vai lá no canal deles lá, se inscreva, tá? Para fortalecer a equipe de rei. Olha, tudo alemão enterrado aí. Maria, Rau. Nossa, mano, olha aqui o monte de túmulo que tem aqui. Olha, velho, uma área nova. Uma área nova. Você é louco, parceiro. Para lá tem mais, não? É, mano. Não funcionou, rapaziada, a bomba de fumaça. Nós esperávamos que funcionasse. Olha a igrejinha ali, ó. A papelinha. A papelinha, né? Nossa, olha esse túmulo aqui, velho. Chega até o corpo, irmão. Nossa, esse é um chibi. Vamos vazar, irmão? Que cinza? Sei lá. Estranho. Nossa, velho. Não é normal, não. Olha, irmão. A lanterna está ficando fraca, velho. Cara, vamos embora. Vamos embora. Vou finalizar o vídeo aí, gente, abaixo, irmão. Rapaziada. Exploração. Nosso cemitério. A gente tomei um susto agora. Está bem muito tarde. Vamos vazar, mano. Está vio também. Cala, herói. Desculpa aí qualquer coisa. Né, Wilson? Se a gente faltou com respeito, a gente... Só bem de boa aí. Só fazer um conteúdo. Oi, Wilson. Oi. Tudo para finalizar? Segura. Tchau. 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 Tchau.